Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lian e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, bora fazer a masmorra da semana, sendo ela de dificuldade média e podendo vir granada tech, calça tech, sela plataforma pra ketschel ou escudo tech. E lembrando que o boss é a Argentavis de Fogo, que eu particularmente detesto, mas enfim né, vou fazer o vídeo acelerado pra não ficar tão longo. E é isso, bora lá. E é isso. 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 Obrigado. 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 Obrigado.